E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou trazendo o Galaxy A32 da Samsung para comentar sobre dicas e funções aqui do aparelho. Pessoal, esse aparelho aqui que está sendo muito buscado, tem tudo para ser mais um sucesso da Samsung. Ganhei um novo visual aqui na parte traseira. Se você está de olho nesse aparelho ou já tem, esse vídeo vai ser super interessante para você. Então sem mais delongas, parte para o vídeo. Pessoal, já o primeiro comentário aqui é o seguinte. Como vocês conseguem identificar aqui na parte superior, aqui tem a demonstração da carga, quando tem ainda 1%. Muita gente ainda tem dúvida, caso acabe desabilitando por algum motivo. É bem tranquilo para você estar fazendo a reativação, não tem nenhum tipo de mistério. Você vai vir aqui, baixa notificações, configurações avançadas. E aqui, você vai procurar por esse item, exibir porcentagem de bateria. Assim que você desmarca, você vê que ele já sumiu aqui. Basta você clicar aqui novamente e ele vai reaparecer. Bem tranquilo, não tem nenhum tipo de mistério. Um outro ponto aqui, bem interessante, é o print da tela. Pessoal, esse print da tela vai funcionar da seguinte forma. Você vai colocar a sua mão bem aqui. Você vai fazer tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. O que for mais fácil para você. Sempre lembrando que você tem que encostar na tela quando você vai fazer esse movimento. Pronto, rolou o print. Pessoal, aqui só não foi mais rápido, porque tem um tripé bem aqui na minha frente e atrapalha um pouco o movimento. Mas é bem tranquilo de fazer. O print aqui já rolou, uma boa. Mais opção que a interface vai te dar. Quanto mais opções a interface vai ganhando, mais show de bola para a gente. Outro ponto aqui, é logo no começo, você dando um toque aqui no vazio, vai abrir algumas opções para você. Dentro dessas opções, clicando aqui em configurações, você vai encontrar tanto a aparência inicial. O que quer dizer essa aparência inicial? Você pode deixar o padrão, que é a tela inicial e a gaveta de aplicativos, ou apenas a tela inicial. Se eu ativar aqui para ficar apenas a tela inicial, vai ficar da seguinte forma. Todos os aplicativos, você vai passando aqui de lado. Ele não tem a gaveta de Epson. Não tem. Como vocês podem ver, não tem a gaveta de Epson. Para muita gente, vai ficar melhor dessa forma. Mas para você que já tem o costume, pode deixá-la no modo padrão. Por um acaso, desativou, colocou dessa forma, para poder fazer o caminho de volta, também é muito simples. Basta fazer esse mesmo caminho e botar para a tela inicial e de aplicativos. Colocou para aplicar, a gaveta de Epson volta. Sem nenhum tipo de mistério, né? Bem tranquilo. No mesmo lugar, você vai fazer o caminho parecido, mas aqui você vai classificar o tamanho que você quer da grade da tela inicial. O padrão vem 4x5, você pode colocar 4x6, 5x5 ou 5x6. É a melhor forma que você achar mais interessante. A padrão, para mim, já é interessante, então vem aqui e cancela. Nos aplicativos, mesmo esquema, ele está 4x5. Como vocês conseguem identificar, ou seja, são 4 linhas por 5, 4x5. Aqui, você vai deixar 4x6. Como vocês podem ver aqui, abre mais uma linha para ter aplicativos. E na 5x5, são 5, vocês podem ver que tem 4 linhas, abre mais uma linha. 5x6, ele vai ficar menor ainda e vai abrir duas linhas aqui, porque aqui tem 4. O padrão aqui também, para mim, é bacana, está no tamanho interessante, mas se você quiser colocar mais aplicativos, né? Para ficar na mesma aba, esse aqui é o caminho. Você consegue também trabalhar com a grade de pastas, tanto ela 3x4, quanto 4x4. Show de bola? Ponto bem legal aqui também, é ocultar o aplicativo. Como você pode ver aqui, abriu todos os aplicativos lá. Vamos dar aqui o exemplo. Você quer deixar oculto o Facebook. Basta dar um toque aqui no Facebook, ok? Minimizar. E por aqui, eu não vou conseguir localizar o Facebook. Deixando bem claro que ainda assim, se eu vir aqui pesquisar por ele, eu vou conseguir localizar. Aparece aqui o Facebook. Mas ele não vai estar aparecendo mais aqui, de uma forma mais comum, na sua lista de apps. Para retornar, é bem tranquilo também. Basta você vir aqui e ocultar. Você desmarca e dá ok. A partir desse momento, o app já vai retornar. Mas ele não retorna mais na localização de tabu. Mas isso aqui é bem tranquilo, basta você puxar para outra aba e tudo mais, ele vai retornar para a segunda parte. Beleza? Se quiser retornar, basta segurar ele aqui e jogar ele para cá, sem mistério nenhum, beleza? Muitas opções aqui que o A32 vai estar entregando. Enquanto o preço dele der mais uma caidinha, esse aparelho aqui vai ser muito sucesso, pessoal. Ele está bem completo. Diferente assim da questão da versão dele 5G, que ele acabou perdendo um dos seus pontos principais, que é a tela AMOLED. Tem mais performance, mas acabou pecando em alguns pontos, pessoal. É bom comentar isso, porque tem essas duas versões. Essa versão aqui em específico é a versão 4G, beleza? Seguindo aqui com o vídeo, com essa tela lateral, também conhecida como botão Power, vou colocar aqui para vocês verem direitinho, você consegue trabalhar com algumas funções com ela. Basta você vir aqui em configurações, você vai procurar por recursos avançados, que já tem até o nome, né? Tecla lateral. Aqui você vai procurar por aqui, tecla lateral. Achou? Beleza. Por padrão, ele aqui está ativando com dois toques o início da câmera, beleza? Mas eu posso vir aqui e colocar qualquer aplicativo desses. O que eu acho mais interessante aqui é colocar o lanterno. Eu vou explicar por quê. Se você está entrando em algum local que você precisa ativar a lanterna e tudo mais, você não precisa desbloquear o aparelho. Enfim, procurar aqui a lanterna, uma coisa do tipo, puxar aqui para clicar. Enfim, vai perder tempo. Não tem jeito. Dependendo da situação, você nem deve conseguir fazer tão rápido ou, sim, perder a situação que você queria fazer porque era questão instantânea. Já aqui, olha a diferença. Dois toques, liga dois toques e vai desligar. Para mim, é o ponto que vai ficar mais interessante, mas vai ficar a critério. Se para você é mais interessante colocar a câmera, como ela já vem por padrão, beleza? Você vem aqui, agora já vai ser a câmera. Tudo bom? Pessoal, está curtindo o vídeo? Já deixe seu like que isso ajuda demais, beleza? Também já faz a sua inscrição, caso você não seja inscrito, e ativa o sininho, que isso ajuda muito, pessoal. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Conto com a ajuda de vocês. Já fez? Pô, show de bola. Agradeço muito. Inclusive, Vitória, como eu prometi no comentário, estou deixando aquele salve lá para Recife, beleza? Aquele abraço para toda a galera do Recife. Seguindo aqui com o vídeo, na parte de movimentos e gestos, a gente vai encontrar ainda mais opções, dentro dos recursos avançados também. Você vem aqui em movimento e gestos. Algumas já vêm ativadas por padrão. Por exemplo, uma coisa que muita gente pedia, por exemplo, para ativar a tela, a gente dava dois toques aqui, beleza, mas para poder desativar a tela, tinha que ir tocando o botão Power. Agora não mais. Uma atualização, você vai conseguir tanto acender a tela, como desligar a tela com dois toques. Pode parecer pouca coisa, pessoal, mas no dia a dia dá uma diferença grande, viu? Isso ganha em usabilidade. É uma questão assim que realmente é um detalhe que acaba sendo até de forma tão simples, mas dá uma boa diferença. E outro ponto aqui, é o seguinte, como eu já comentei da captura de tela, tem que estar ativada, se não tiver também, você não vai conseguir fazer o print, como eu já comentei. Aqui também você consegue colocar para levantar e ativar. Eu não acho tão interessante, mas, mais uma opção que a interface dá. A opção de operar com uma mão, ela vem desativada por padrão. Caso você queira ativar essa opção, basta puxar aqui para o lado, mas ela tem um detalhe. Você ativa aqui. Por padrão, ela vai estar por gesto, certo? Eu acho mais interessante colocar como botão, principalmente quando você ainda não pegou muito o ritmo do aparelho. Caso você queira ir testando, com o tempo você vai também conseguir fazer o movimento numa boa. Mas, como eu disse, a tela é meio grande. A intenção aqui é você utilizá-la com uma mão. Colocando como botão, você vê que você consegue puxar aqui de uma forma tranquila. Quer passar para esse lado de cá, vai passar. Enfim, voltar para esse lado. Você consegue mexer aqui na interface numa boa. Consegue ir alterando o tamanho da tela. Enfim, tem opções. Quer retornar, deixa eu dar um toque aqui no vazio. E pronto, está resolvido. Agora, a opção de gesto, vou deixar ela marcada porque eu vou mostrar para vocês opções que a gente vai ter aqui nessa parte de baixo. Isso aqui é um modo mais padrão, mais convencional. Muita gente já quer uma situação mais avançada, quer ganhar mais tela ainda. E o caminho, pessoal, é o seguinte. Você vai vir aqui em configurações. Procurar a opção de visor. Achou o visor? Beleza. Você vai encontrar aqui, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Barra de navegação. Na barra de navegação, você vai ter a opção tanto de alterar, essa parte aqui de baixo. Já estou alterando aqui. Trocar ela em dois botões. Ou colocar gesto. E dentro do gesto, você ainda vai ter duas opções. A opção que você vai ter a mudança dos símbolos para apenas três riscos na parte de baixo. O movimento que você vai ter que fazer sempre é puxar para cima, para poder fazer o gesto. Ou apenas um risco. Pessoal, o que eu uso? Eu uso mais essa de cima, de três gestos. Beleza? O que para mim ficou mais usual. Achei que o movimento pegou melhor. Mas é aquela questão. Todos aqui que você for utilizar, com o tempo, vai ficar bacana. Mas para mim, o que ficou mais interessante mesmo, foi essa opção aqui de cima. Gain mais tela. E os três riscos daqui de baixo, para mim, assim, não afetaram nada, basicamente. Beleza? Mas o modo que você vai conseguir mais tela ainda, vai ser esse aqui. Show de bola. Não curtiu, quer voltar para o padrão. Então, marca aqui botões. Você vai ver que vai alterar aqui a parte de baixo. Alterou. Já retorna. E como vocês viram ali, a gente vai ter o painel LED. O painel LED fica bem aqui no cantinho. Como vocês podem ver aqui. E é uma opção para poder agilizar os apps que você mais usa. Por exemplo, você tem muito app no celular. Porque esse celular aqui permite que ele tenha uma memória bem interessante. Então, por exemplo, você usa mais calculadora, vai ganhar mais mensagem. Enfim, vai utilizar aqui o YouTube ou a internet. Enfim, você aqui pode colocar os apps que você mais usa. E aqui você pode colocar. Aqui tem todos os apps disponíveis. Aqui você pode tanto ir tirando, né? Como você pode incluir. Vai ficar no seu critério. Essa gama de apps aqui. Vou incluir aqui, por exemplo, o YouTube Music. Já fiz a inclusão. A partir do momento que eu fiz a inclusão, ele já passa para cá. Show de bola. Todos os aplicativos aqui. Um outro ponto aqui, e esse que deixa ele mais interessante ainda. Você clicar aqui na engrenagem. Porque ele só vem ativado por padrão aplicativos. Olha o quanto de coisas eu consigo colocar lá. Vou colocar aqui, por exemplo, a seleção inteligente. E ferramentas. Pronto. Bom, mas aqui eu só estou vendo... Continuo vendo só os aplicativos. Você vai puxando assim, ó. Acho que estamos para o lado. Você vê que aqui a barrinha já aumentou. E já está contando com essas funções. Aqui, uma coisa assim que eu acho até interessante. É a questão de nível de superfície. Você vai colocando aqui para nivelar. Para ver se está na altura ideal. Aqui como ele já está piscando. Já está batendo na altura ideal. De nivelamento e tudo mais. Essa é uma coisinha até meio simples. Mas eu acho bem bacana. Ao mesmo tempo, porque... Tem situações que você não tem nem uma base. Se aquela superfície realmente está um pouco entorçando aí. E tudo mais não está. Seu próprio aparelho vai resolver essa situação, pessoal. Você pode até dar uma calibrada também. Ele tem essa opção. Enfim. Essa questão Edge aqui. Do painel Edge. É para facilitar ainda mais a sua vida. Para os apps que você mais usa. Porque aqui você vai conseguir colocar muitos apps. E o que você mais usa. Pode ir colocando aqui. Para agilizar o seu tempo. Show de bola. Ele fica bem no cantinho. Acaba não interferindo no uso. Como vocês podem ver aqui. Show de bola. Quer desabilitar? É possível também. Você vai vir aqui em Visor. Painel Edge. Basta você puxar aqui para o lado. O painel Edge não vai estar disponível. Puxou novamente. E ele já volta. Beleza? Pessoal. Eu sei que o vídeo está ficando muito extenso. Mas aqui a intenção é passar o máximo de informações possíveis para vocês. E um outro ponto aqui. Que muita gente ainda tem dúvida. É sobre a questão da tela dividida. Eu deixei dois apps aqui. Já para a gente poder fazer esse processo. Estou aqui com o Google e o YouTube. Vou vir aqui no Google. Vou dar um toque. Ele vai abrir aqui opções. Abrir modo de tela dividida. Nesse modo de tela dividida aqui. Eu vou colocar o YouTube. Estou conseguindo utilizar os dois aplicativos ao mesmo tempo. Que eu consigo arrastar para diminuir. Deixar o outro maior. Eu vou controlando o que vai ficando mais interessante para mim. Beleza. Minimizei. Quero mais para algum tipo. Aqui estou com os dois abertos. Caso eu queira deixar apenas um. Basta eu puxar. Até na parte de baixo. Show de bola. Vai ficar apenas um. Pessoal. Eu quero mais uma opção. Eu quero aquela opção de deixar ele suspenso. Vou abrir pop-up. Nesse pop-up aqui. Eu vou ter algumas opções. Basta eu dar um clique aqui. Eu vou poder minimizar. Clico aqui para ele retornar. E aqui eu consigo colocar a opacidade dele. Vocês podem ver que ele vai ficando mais transparente. Posso deixar ele bem transparente aqui. Caso eu esteja mexendo em alguma coisa. Ele não vai interferir. Consigo diminuir aqui. Aí a questão normal. De abrir uma aba. E tudo mais. Pode ver que ele está bem opaco. Aqui eu consigo. Modificar o tamanho dele. E tudo mais. Quero que ele fique. Mais forte. Eu vou dar um clique aqui. Vou puxar para o lado. Ele retorna. Tudo por essa barrinha de cima. Basta eu dar um toque. Vai aparecer as opções. Não quero mais a aba. Vou fechá-la. Ou seja, pessoal. Aqui eu dei uma questão bem ampla. Do que a interface da Samsung. Pode proporcionar para você. Que está de olho nesse aparelho. Ou curte muito a Samsung. Esse é um aparelho. O A32. Está bem bacana. Show de bola. Pessoal, é o seguinte. Tem link aqui na descrição. Se curtiu o vídeo. Comprando por lá. Ajuda bastante. Que o canal trazer mais vídeos como esse. Lembrando também que. Eu recebo uma comissão. Caso você clique nesse link. Comprando por lá. Tudo que envolve a Magalu. Ela faz a venda. E tudo mais. E a comissão. Quem paga é a própria Magalu. Show de bola. É link confiável. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Beleza? Não esquece de deixar o like. Que isso ajuda demais. Se inscreve também para esse canal. Bateu 100 mil inscritos. Só vocês podem ajudar com isso. E agradeço muito pela força. Beleza? Show de bola. Aquele abraço. E valeu! E valeu!